Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou ensinando aqui mais um vlog Tá eu e meu marido aqui ó Estamos indo pra Jaú, que eu vou ao médico E depois a gente vai dar uma volta pra lá né amor? Sim Passear? Passear Então é isso Aí depois vou compartilhar com vocês Música Deixa eu me localizar aqui né que eu estou Nossa, estou enxergando nada Cuidado Agora nós vamos comer alguma coisa né amor? A gente nem almoçou ainda Não, estou com fome Também estou E sem enxergar nada Nossa Ai que lindo O abridor de Poculinho Mais R$7 Ah, isso aqui eu queria ó Olha aqui Isso aqui ó É a medida Tipo uma colher de sopa sabe? O que seria isso? Não sei Ai Fazer hambúrguer né? Ai Moldo de hambúrguer Legal hein É? Você faz assim? É Pra você fazer recheio Olha que bonitinho Enrolou Cor de roça E ganhou uma faca E ganhou uma faca Não acho que não Acho que é 35 essa É É ó Olha quanta coisa aqui Que lindo Vai Tem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto